Ela gosta dele, você nitidamente gosta dela. Não, não gosto dela. Não gosto dela. Ela te chama pra ir com sua emoção, você... Eu achei que ia gostar. Aí no outro dia você vai dar um beijo nela. Peraí, só tem dois ingressos. Olha só, olha só. Vocês têm que se resolver, entendeu? Pessoal, tô começando esse vídeo aqui com o Vini, tá? O Vini e o Gabriel aqui em casa. E vocês sabem, né? Já de tudo que aconteceu. O Gabriel beijou a Vanessa, assistindo um filmezinho com ela. Enfim, gente, muita coisa já aconteceu. E aí eles vieram aqui em casa, tipo... Ah, não, vamos passar esse fim de noite juntos, tudo mais. E o Vini sabe que eu tô estressada, né? Na verdade, eu vou tentar convencer a Lu que tá tudo tranquilo. Tipo assim, o que aconteceu, entendeu? Pra quem viu os últimos vídeos aí, viu que o Gabriel deu um selinho na Vanessa, só que tipo assim, tava tudo escuro. É, na verdade, ô Vini, eu não sei se foi selinho. Eu vi o beijo assim, quase terminando. Eu não sei se foi um selinho ou se foi um beijo. Tipo assim, eu tava do lado de fora gravando, entendeu? Só que tipo assim, tava tudo escuro. E nem eu tava enxergando nada. É, eu sei. O problema é que é, eu conheço muito bem a Vanessa e ela é muito cínica, entendeu? Mas eu acho que tipo, não sei se eles estão se gostando de alguma forma. Porque tá muito estranho, você não tá achando, não? Não, tá muito estranho. Tipo assim, o Gabriel, ele só aceitou o convite da Vanessa pro cinema, porque... Que convite, ô Vinícius? Convite? A Vanessa não falou nada, não. Não, ela chamou o Gabriel pra ir no cinema? Não, é... Quando isso? Foi hoje. Hoje? Hoje, né? Tá brincando comigo, você tá mentindo, né? Ela chamou o Gabriel pra ir pro cinema. E ele? Acho que ele topou, porque tipo assim... Eu não acredito. E o Gabriel fica meio sem jeito, gente. Sem jeito não, né? Ele quer. Não, quando você não quer, você consegue falar não. Se eu falar assim, Vinícius, se joga na piscina agora que tá chovendo. O que você vai falar pra mim? É, porque você não gosta... Tipo assim, o Gabriel, ele gosta muito de você. E da Vanessa também, pelo visto. O Gabriel, ele gosta, tipo assim, ter o carinho das pessoas. Ah, é? De todas as meninas, né? Meninas, especialmente. Eu acho que todo mundo. Olha aqui, gente. Tá o Gabriel, meu pai e minha mãe ali. E o Gabriel tá super feliz, ó. Lógico. Então, deve estar feliz, porque pelo convite da Vanessa, que ele aceitou... É óbvio, ó. Tá feliz. Olha lá, olha lá. Ele deve estar feliz porque ele tá aqui na sua casa. Sabe que a gente sempre se deu muito bem com seus pais, com você. Então, tipo assim, a gente tá como se fosse em casa, sabe? Não, ele tá feliz porque ele aceitou o convite da Vanessa. Eu tenho certeza. E por que que ela chama ele e não fala nada com ninguém? Tipo assim, eu sempre sou a última a saber de tudo, entende? Tipo, eu nunca sei de nada. Quando eu vou ver, já tá acontecendo. Então, tipo, sei lá, na minha opinião, eles tão se gostando. E, cara, se realmente for isso, por mim, tudo bem? Não é, não é. Eu não vou ficar... Eu não vou ficar prendendo ninguém, também. Eu nem tenho paciência pra isso. Se eles realmente tiverem se gostando, o que que eu posso fazer, né? Não posso fazer nada. Eu não gosto de você, mas foi o que eu te falei. Ele não consegue dizer não pras pessoas. Ele fica nem sem jeito de magoar as pessoas. Eu duvido, eu duvido, Vinícius. Ele não vai ser um convite. Eu duvido. Eu duvido. Entendeu? Olha só, se meu pai descobre que a Vanessa tá dando em cima do Gabriel, ele vai ficar com muita raiva dela. Você não tem noção. Você acha? Óbvio. Vamos fazer um teste, então? Aham, vamos. Vamos lá perguntar pro seu pai. Tá bom, vamos lá. Você vai ver. Ele vai ficar com muita raiva. Porque, cara, isso é inadmissível. Inadmissível. Pai, gente. A gente tá filmando um vlog, né? Deixa eu te perguntar. O que que você acha de uma garota chamar o curso da irmã pra ir pro cinema? Eu acho que é ciúme, né? É muito feio isso, né? É falta de consideração, de caráter, de personalidade, de tudo. Quem é essa? Tá lá em casa? Oi? Tá lá em casa? É. É isso? Não, é só uma dúvida que o Viní teve. Mas quem é? Não, amiga minha. Mas eu só... Mas eu vou falar isso. Por eles irem sozinhos pro cinema? É. Aí é, filho. Eles com outras pessoas, tranquilo. Não vou assim do nada. Não vou assim do nada, né? Não, é porque a gente tava conversando sobre uma situação que teve com uma amiga dele. Aí a gente decidiu perguntar porque vocês têm mais experiência. Mais experiência nessa. Ah, eu não faria, não. Eu ia ser chato, não é? Não, eu não faria. É, eu acho isso uma falta de caráter. Muito grande. É, depende também, né? Te chamou, amiga? Não. Não, não chamou ninguém. Só chamou ela e o menino mesmo. Segura aqui pra mim. Qual o álbum da Copa? Qual? Qual o álbum da Copa? 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 Não, vai comprar. Quem comprou o álbum da Copa? Foi muito difícil de contar. Foi muito difícil. Foi muito difícil de comprar? Foi muito difícil. Porque eu queria esse de capa dura, só que eu não acho que lugar nenhum. Não. É, foi muito difícil. Ainda tá. Só essas versões especiais, assim, dourado. Mas o normal é muito difícil achar. É, a menina tá aqui, não tá? A menina tá em casa, né? Tá, ué, tá. Ela é pronta pra dormir, olha lá. Tudo bom? É aqui já? Tudo bem? É, ela subiu pra lá, tá bom, tá bom. Não vindo agora. Nem desceu pra dar oi pra ele. Pela chuvinha, pela chuvinha, eu achei que ela deve estar prontando pra dormir já. Ué, mas a gente não tá no cinema? Não tô sabendo de nada, não. O que é? Você sabe de alguma coisa? No cinema. Não sou de nada, não. No cinema, porque a gente vai falar com vocês? Não. Ela falou contigo alguma coisa? Vai, mano. Não, então vamos lá falar com ela então. Gente, o Denise falou de cinema e agora vocês falam de cinema. A Vanessa falou assim, mas eu acho que ela... A gente tinha chamado a gente pelo cinema, nós quatro, não? Eu acho que ela tá dormindo. Não, ninguém me chamou não. Não, vai não, eu achei que eu falo de cinema. É? É, eu não tô sabendo de nada, eu falo lá com ela. Eu acho que ela preparou pra dormir, assim, ó. É, eu também não tô sabendo, não. Ela falou o que? Cinema. Não, eu não tô sabendo, não. Todo mundo? É, eu não tô sabendo de nada, ninguém falou nada comigo, mas eu posso ir lá falar com ela. Ela não me falou nada, é mesmo que eu te viro. Então, fala lá com ela. É, eu vou lá pra ver se ela tá dormindo, que eu também não quero... Não é, mas ela tá dormindo, a gente ia falar no quarto. Eu vou lá ver o que que tá acontecendo. Beleza, pergunta pra ela lá, tá bom? Tá, tá, eu vou lá. Chega aí, vamos embora da galinha aqui. Vamos lá, vamos lá. Vocês viram? O Gabriel desconfiou que a Vanessa... Que eu tô sabendo que a Vanessa chamou ele pro cinema e já desconversou ali na hora que ele já percebeu. Cara, não sei quem tá sendo o pior, o Gabriel ou a Vanessa. Posso entrar? É, eu queria conversar com você, Vanessa. O que foi? Você vai falar sobre o Gabriel? É sobre isso mesmo que eu ia falar. Ah, de novo isso, amor? De novo não. Você chamou ele pro cinema hoje. Qual o problema? Só você e ele. Chamei na amizade. Na amizade é estranho. Se fosse na amizade, você ia chamar o irmão dele. Ia me chamar também, que sou sua irmã. Ai, se eu vou falar disso, eu não quero falar não. Não, mas olha só. Tava vendo o filme aqui, eu tava esperando. Vanessa, calma. É, se você tá gostando dele, tá tudo bem. Você pode falar comigo. Eu também não vou ficar me estressando, porque eu nem tenho paciência pra isso. Se você estiver gostando dele, é só você falar. Qual que são as suas intenções com o Gabriel? Ah, então, eu acho ele bonito. Eu acho o Gabriel bonito e eu quis chamar ele pro cinema. É, na boa sim, mas se acontecesse alguma coisa, eu ia deixar rolar, sabe? Tipo, se ele me pedisse namoro também, é, não sei se talvez eu aceitaria. Então, você tá gostando dele. É, mas eu só tô deixando rolar. Eu acho ele bonito. Entendi. E não poderia ser outra pessoa, tinha que ser o Gabriel. Não, pode, mas eu tô... Eu gostei dele. Entendi. Parece que você tá focada nas coisas que eu estou interessada. Porque é sempre as mesmas coisas que você quer. Não, não. Quando você chegou aqui, você falou, Ai, porque eu quero ter um closet igual o da Lô pro meu pai. Aí eu te mostrei o Gabriel, você viu que eu tenho um carinho a mais por ele. E aí agora... Não, é porque ele foi... Você também tá super interessada nele. Não, ele foi mais simpático. O quê? O Vini também é super simpático. Não, sim, mas ele foi... Eu acho que eu me identifiquei mais com ele. Mas eu não tô dizendo que eu tô gostando mesmo dele. Se eu tô falando, que eu vou deixar rolar. Aí eu chamei ele tranquilo. Entendi. E eu vou chamar ele pra gente entrar um... Eles estão aqui. É... Oi, já tô pronta. Já tá pronta, Vanessa? Eles falaram que a gente não tava nem sabendo o cinema. É, a gente não tá... Quem tava sabendo foi só o Vini. Não, você falou, Ah, vamos no cinema. Eu achei que era com as quatro. Não. Não, ela chamou só você. Mas, gente, fiquem em paz. Vocês podem ir no cinema. Não, não, não. Não, vocês podem ir no cinema. Vocês estão gostando um do outro. Fiquem em paz. Não, não. Claro que é. Eu achei que era com as quatro. Eu não tô gostando não. Não, não. Olha só. A gente tem muita coisa pra dizer pra vocês três. Só vão sair daqui pra todo mundo se resolver. O quê? Porque tá tudo mal explicado aqui. Peraí, você trancou a porta. Não, você tem a porta. Então abre, Vinícius. Abre a porta. Vinícius, abre a porta. É sério. Não, não vai passar. Olha só, segura aqui. Eu tava conversando com você, não tava? Tá tranquilo. Então, vocês só vão sair quando vocês se resolverem. Não, mas olha só. Se resolver, cara. Eu cheguei aqui, aí eu falei assim, Vanessa, o que que tá acontecendo? Quais são as suas intenções com o Gabriel? Aí ela falou assim, Ah, eu acho que ele é um gato. É, ele é muito isso. Se ele me pedir namoro, eu super aceito. Não, mas eu não tenho a hora que eu tava nesse. Mas isso foi o que ela falou. Aí eu falei, tipo, Cara, eu vou ficar me estressando, perdendo a minha paciência. Não vou. Ela gosta dele, você nitidamente gosta dela. Não, não gosto dela. Não gosto dela. Ela te chamou pra ir ao cinema, só você. Eu achei que era nosso papo. Aí no outro dia, você vai dar um beijo nela. Peraí, só tem dois ingressos? Sim, é pra gerar. Não, não. Vai vocês duas. Eu não vou dar um... Olha só, olha só. Vocês têm que se resolver, entendeu? Vocês têm que se resolver. Não pode ficar assim. Então, ó. Mas, Menina, você sabe que eu não tô errada, né? Não, o Lu, olha só. Errada eu não tô. Errada foi a Vanessa não ter falado que ia só eles dois. Não, é sério. Abre a conta. Não. Tá tudo bem, eles querem no cinema. Só abre a conta pra eu entender. Eu e você tá dentro. Como é você? Mas eu e você. Então, olha só. Então, ia ser a melhor maneira de resolver isso. Resolver o quê? Mas é o seguinte. Quem der um beijo no Gabriel, vai pro cinema. Você tá louco? A gente já tinha planejado isso de ir junto. Não, não tinha nada. Não tinha planejado. Vamos resolver, então. A Vanessa dá outro beijo nele, que aqui ela já deu o primeiro, né? Dá outro beijo, vai vocês no cinema. Mas eu acho que o Gabriel não quer o beijo. Ele quer um beijo seu, Lu. Não é assim que a gente já tinha combinado de ir antes no cinema. Então, vocês vão, é o que eu faço. Você pode ir pra ela no cinema. Você pode ver a minha porta, mas abre a porta, por favor. Se for só eu e ela, eu não vou no cinema. Ah, e eu perguntei você. Então, você quer ver o convite dela, abre pra mim, por favor. Lu, a casa é sua. Toma a chave, então. Pô, Marisa, para comer esse carro. Ô, Lu, mas eu acho que ninguém vai pro cinema, então. Ninguém vai. Aí eu não tô nem aí, porque eu sei que eu não fui chamada pro cinema. Ele aceita e nem manda uma mensagem, tipo, ó, Lu, a sua irmã me chamou pra ir no cinema. Você vai também? Nem isso você fez. Você não quis nem saber. É porque o Gabriel achou que ia todo mundo. Eu acho que ia todo mundo. Ai, não sei. Eu só falei pra você. A Vanessa, eu já sei que ela gosta de você, porque ela já falou. Eu não gosto, eu só queria convidar pra ir no cinema. Não, você falou que gostava. Eu não acredito que se você pedisse ali em namoro, ela até aceitaria. Agora, ouvir com o Gabriel, eu não sei se gosta, né? Não gosta. Deve gostar muito. Não gosta, não gosta. E agora tá indo pro cinema. Eu sei que querem ir pro cinema. Vão com o problema de vocês, eu não vou. O Gabriel, você vai pro cinema ou não vai pro cinema, então? Não, eu vou pro cinema. Não, eu vou pro cinema, eu só vou os dois. Não, eu vou pro cinema.